E aí, meu Deus do céu. Você é de acordo ou é contra Ramondino escondeu o shape? Tá gostando disso ou gostaria de ver mais atualizações? Eu queria ver, né? Eu queria ver. Ele tava perguntando, cara. Ele tava puta ali. Eu queria ver. Então tá aqui, Shane. Opa! Eu queria ver, mas todo mundo queria ver. Mas tem essa parte de que ele tá sendo muito falado por isso. No sentido de comentado. Pô, vai mostrar, não vai mostrar e tal. Depende se estivesse mostrando. Não estivesse falando tanto dele assim. Vamos ver a reação do Shane. Tem uma atualização aí dele? Não, só pro Shane. Não tem, não tem. Ah, não tem? É direto no celular dele. Ah, eu queria uma atualização. Eu ia mostrar pra você pra ver a reação. Se eu soubesse, tinha tido. Mas tem isso. Tá sendo interessante. Como eles falaram. A gente conversou um pouco antes. Tira um pouco também daquela pressão. O que é super importante. Esse manejamento de pressão. Acho que conta muito. Eu falo, pô. Eu que não tenho nada de seguidor praticamente. Às vezes você tá ali e você fala, caramba, eu tô aguentando. Eu fico imaginando a pressão pela qual esses caras passam. Porque todo mundo quer ser o Ramon. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ter um monte de seguidores. Mas e o ônus que isso traz? A pressão que isso traz? Aí, ó. Aí. E aí, esse antebraço? Pois é. O mais louco... E as veias nessa panturrilha? O mais louco é que a empresa internacional tá toda já fazendo a previsão sem que ele mostrou. Sem ele ter mostrado, né? Não tem como você... Ele vai pegar. É, não tem como você saber. Mas aí entra o contraponto do Ors, na minha opinião, tá fazendo um trabalho muito interessante de mídia. Por quê? Primeiro, ele tá num país da Europa, um país pequeno. A gente aqui tem uma mídia interna muito grande aqui no Brasil. Ele precisou sair e fazer. Isso faz com que se fale dele, com que se lembre dele, com que se crie um hype, aquela história. Mesmo que talvez, nossa, não é tudo aquilo, mas se começa a criar uma lenda. Isso que me preocupa um pouco nesse trampo que ele faz. Pesado. Mas, no fim, é no palco. No fim, vai subir. Não vai ter jeito. Assim, ele faz um trabalho muito bom de mídia. Faz. Só que nós estamos falando de um cara de 1,2 milhões contra um cara de 4 milhões. Não, com certeza. Nem se compara. O pessoal fala assim, ah, e o Ramon não faz trabalho de mídia. Como não? Quantos vídeos o Ramon gravou pro canal dele? O Ramon grava vídeo todo dia pro canal dele. Pois é. E pra Max, média de três vezes por semana. Então, o Ramon tem de sete a nove vídeos por semana no conteúdo. Então, ninguém ganha hype à toa. Olha lá. Quase quatro milhões de seguidores. O Ramon faz um bom trabalho. O único problema do Ramon é uma coisa chamada língua. Ele não fala inglês. Porque se ele falasse inglês e ele ali estivesse fazendo os vídeos dele em inglês, tava bocando tudo. E o americano não gosta de subtítulo. Não adianta. É, não gosta. Não gosta. Legenda, né? Não gosta, não gosta. O americano não usa legenda. O negócio do americano. É do Black. E aí, o Ramon põe os vídeos legendados, porque ele tem um público americano muito grande, mas a galera não assiste. Quem assiste é o brasileiro. Já o Wors, não. O Wors faz os vídeos dele e não faz em alemão. É que os europeus, eles já, na escola, aprendem inglês já, né? Eles já falam de inglês, né? É uma cultura diferente e tudo. Pegue esse reels dele aqui, Mauricião. Qual? Reels dele. Esse primeiro. Pô, mas se tiver com mandar um WhatsApp pra ele, pra ele mandar o físico pra eu ver, eu agradeço. Manda aí, só pra gente ver a reação do... Fala pra que a gente não vai mostrar, não. Que a gente só vai mostrar pro Chayn aqui. Olha lá, olha lá. Conta uma breve história do... E como que é a recepção que ele tem tido aqui? Nossa. Indo na academia e tudo. Como é que é, faixa? Oh, pessoal. Pesou na academia, tá faltando só... É legal que aqui o John, na Kiss Me Muscle, ele já é preocupado com isso. Com o bem-estar do atleta ali, especialmente nessa fase. Então ele já mandou, ele mandou pro nosso contato aqui, ó. E falou depois na academia, ó. Se precisar, a gente enxota o pessoal da frente da academia, que ele é mais o discurso, né? Não, já manda sair mesmo. Eu disse, não, tá tranquilo. A gente chega, vai. Depois que a gente inicia, o pessoal é mais educado aqui. Mas fica aquele olhar assim, ó. Onde todo mundo chegou, cara. E aí puxa a energia do ambiente pra ele. Incrível. Que da hora, mano. São vários atletas ali. Tu vê que chega de bonezinho, com o shape escondido. Mas não tem como, né? É um dinossauro passando ali, fica todo mundo já com o celularzinho na mão assim, né? Só que o pessoal fica com essa barreira de chegar. Porque a gente já chega... Não é só brasileiro, né? Não. Não, é mais gringo. É, então. Isso é top. É surreal. Os gringos. Os gringos também, né? Os gringos. Cara, ele é o cara que bate de frente com o Sebum. Por exemplo, no ano passado, Mister Olimpia do ano passado, todo mundo confrontou. Daqui a pouco veio o árbitro central. Chris Bumstead, Ramon Dino. Só os dois, ó, mano. Isso é muito legal, cara. Isso é muito fera. A galera precisa entender e apoiar o que o Ramon tá fazendo. O Ramon, ele movimenta o mundo, cara. O pessoal do planeta inteiro tá vendo. Porque o Chris é um cara muito grande. É um cara que tá chegando no número de seguidores do Arnold Schwarzenegger, cara. Que coisa bizarra. E aí você traz o Chris e traz um cara do Brasil. Pra confrontar com ele. Ah, é muito orgulho, cara. É muito top, velho. É de dar muito orgulho. Quem é brasileiro, quem acredita nesse país, quem acredita que a gente ainda consegue ser referência em muita coisa e não só coisas ruins, né? O Brasil é referência em violência. O Brasil é referência em corrupção. O Brasil é referência em uma série de coisas ruins. Ser referência no fisiculturismo. Porque quando você vai lá, pega o melhor atleta do planeta e chama um brasileiro e falou assim, só vocês dois. Sabe o que o árbitro tá querendo dizer? Vocês dois são diferentes do restante. Porque não é normal chamar só dois. Concorda, Jair? É, tá sendo cada vez mais raro. Você chama cinco. Cada vez mais raro. Tem que ser muito diferente. O Denis Wolf falou isso num podcast recente, né? Falou, ó. O Buster, quase impossível de ser batido. O Ramon, muito difícil de ser batido. E embaixo tem tudo o resto. O pessoal tá pedindo pra bater foto com ele. São os atletas. Tô falando do Clarida, né? O Clarida viu assim, opa, bateu uma foto contigo, champs. Ajudou de bater uma foto ali. Meu Deus. O pessoal tá pedindo pra bater foto com ele. Não é pessoal pequeno, não. Quer dizer, não de altura, né? É. Um Claridinha. Mas é outro impressionante. Mas... Reconhecimento. Olha isso, meu. Isso aí é Brasil, gente. É isso. É histórico. Eu vou te falar que eu sou pé quente, né? Você sabe disso, né? É. Eu sou pé quente. Eu sou pé quente. Quando eu tava fazendo transmissão do Mundial da NAB em 2011, o Alex foi o primeiro Mundial dele. Quando eu fui... Quando eu participei do Olimpia Amador, teve um cara que ganhou o Procard dele lá. Vocês lembram, né? Uma cara do Acre. Tô aqui de novo esse ano. Você que entrevistou ele. Coloca aí, Maurício. Fui eu que entrevistei ele. Tô aqui esse ano. É muito fera, velho. Tô aqui esse ano lá também, na produção e tal. Tomara, mano. Tomara. E eu tenho um presentimento bom, cara. Não, eu tava vendo aqui do... Se ele tinha postado no feed, não. A atualização dele, né? Hoje. É, não. Aqui ele não posta. Hoje nós vimos o Sean posando na academia. Só de sunga. Mano. Caramba. Incrível. Massa. É muito músculo em cima de músculo, né? Muito. Eu vi ele no backstage. Estético, cara. É. Tudo amarradinho. Parece que você pegou o Roni Coleman, foi diminuindo, 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 diminuindo. Aí quando ele ficou menorzinho, assim, de altura, aí você fala pro Roni, vamos melhorar esse abdômen aqui? Vamos fechar um pouquinho mais essa cintura? Verdade. Verdade. Cara, né, Júlio? O baixinho é amarrado, velho. É amarrado. Desculpa, mas ninguém vai pegar ele esse ano, cara. Não conseguiu. Quem é o teu vice-campeão? É o Calderon. Tá. É o Calderon. Se eu creio que é o Calderon. Não, o Calderon acho que foi em terceiro ou quarto ano passado. Posso estar enganado, tá? A memória tá falhando agora, mas... Calderon. Calderon o segundo. Calderon o segundo. Olha o olhar do Ramon pra mim, hein, cara? Não sei, hein. Pô, e Chaim maior que Ramon, hein? Tá a querer. Que é isso? Aquela foto um pouquinho pra frente, né, Chaim? Aquela foto que você dá o passinho maroto. Porra, o microfone nunca foi tão pesado, Chaim, ó. Chaim apertando o microfone pra Braceto estar. E o Ramon Queiroz? E o treinador dele? Giovani Sampaio. Pessoal, você veio, muita dificuldade, muita inspiração. Você tinha um sonho, que era ganhar um overall do Olimpia. Que era ganhar um Pro Card. Que era estreito para os melhores. E agora você tá nesse lugar, cara. Como é que tá aí a emoção nesse momento? Cara, o sentimento agora é inexplicável, velho. É tipo, às vezes, até inacreditável. É muito louco isso. Mas Deus honra aquele que segue ele, mano. E tá aqui, ó. Pedir muito pra Deus, ralei pra caramba. Ele sabe o quanto eu ralei, ralou comigo. E tá aí, gente. O resultado de muito trabalho é isso aqui, ó. Ô, Giovani. E você, como treinador, cara. Papel importantíssimo, né? Foi uma preparação difícil. Sempre que a gente aparece aqui, o Giovani. Cara, você imagina, o cara veio do Acre, né? Salve, Giovani. Você é o cara. O Guru pagou a passagem do Ramon, pro Ramon vir pra cá. Eu fiz todo o trabalho de hype, né, com o Ramon, pro Ramon apareceu. Mas quem descobriu o Ramon foi você, mano. Você é a dúvida. Graças a você, nós temos esse cara aqui, ó. Bola pra frente, sempre superou as dificuldades. Mesmo tendo pouca, pouquíssima ajuda, só um patrocinador. Mas esse moleque é de ouro, é de ouro. É de ouro. Vai longe ainda. A gente vê, né, o Banco Nacional crescendo tanto assim. Caras excelentes como ele, um físico fantástico. Que com certeza vai brilhar nos palcos americanos, nos palcos profissionais. Passando tanta dificuldade, né, passando aperto assim. Mas eu acho que é uma característica muito forte do brasileiro. A superação, a luta, a garra. E tudo isso aí vai ajudar muito ele no profissional agora. E eu espero falar muito de você no Pro ainda, meu amigo. Mano, o Acre... Tem que me arrepia, cara. É, ele fala aqui, ó. Só pra buscar isso daqui, ó. Foi o que ele falou. Eu tô aqui, ó, pra mostrar que o Acre existe, ó. Vim de lá, ó. Só pra buscar isso daqui, ó. Ralei pra caramba, gente. Vou falar pra você, mano. Vim buscar isso aqui, né, mano. É possível conquistar soluções, basta batalhar, mano. Beleza? Que massa. Foi muito louco, cara. E tava um barulho esse dia. Tava um barulho esse dia. Tinha uma parede de caixa de som atrás. Tava... Você coloca essa entrevista como uma das mais bem-sucedidas da tua vida? Porque toda vez que se fala do Ramon do passado, mostra essa entrevista porque ele fala o Acre existe. É a entrevista mais legal que eu fiz, assim. Imagina quando ele for ao Mister Olimpia e você fala assim, cara, eu fui o primeiro cara a entrevistá-lo. Pois é. Pois é. Eu fico muito honrado por isso. Parabéns, cara. Me emociona, cara. É uma coisa muito importante. Porque tá nesses momentos é muito importante. Ah, sim. A gente tava desde o começo. Quando o Júlio estreou, cara, eu tava lá no BXTV. No Pro, em 2014. 2014. E agora eu vou falar que o Júlio tava na academia ontem ali na frente, o Chaim tava ali e os gringos reconhecem. O teu canal, então, é reconhecimento internacional. Internacional, cara. Para a gente, a referência nacional. Então, os gringos ali, oh, sou fã do seu trabalho. Cara, parabéns por isso. O Rassanzão parou ali. É. Ver o seu canal. A galera vê. Fico feliz, cara. A gente trabalha para levar isso aí para o mundo, né? Então, ver esse tipo de coisa não tem preço. Não tem preço, com certeza. Então, vou aproveitar pro Chaim, então. Tô com o vídeo aqui. Posso mostrar? Mostra. Vamos ver a reação do Chaim. Tô autorizado a mostrar. Claro que tá. Você vai começar só com o Chaim. Reações ao vivo, hein, Chaim? Reações ao vivo. Aqui ele tava sugerindo eu fazer a pose do do bíceps, fazer um braço, esperar e fazer outro. Certo. Mais um lado. Que daí pega, flui mais a pose. Posterior melhorou. Vai virar diferente. Tem dois vídeos ali. Perna melhorou muito. Aqui é o faixa. Não quero ver o faixa. Foda-se. Agora vai. Vai fazer exatamente essa pose. aqui, gente. Só pose ninguém viu. Cara. Ó. Um lado, um outro. Meu Deus do céu. Se eu tava preocupado, eu não tô mais. E aí? Tá tranquilo agora? Você disse que queria ver? E aí? Tô. Pô, cara. Deixa acontecer, né? Esse é o pós-treino, tá? Pós-treino. Olha as costas, velho. Evoluiu. Depletadinho, sem cargo. Te mostrou outro. Muita água, aguado. Esse físico aí é um físico que tem duas fatias de pão pela manhã. 200 gramas de batata pré-treino. Mais nada. É isso, foi pós-treino. Então já tá mais... Ou seja, totalmente sugado. Petróleo mais espesso. Femoral. Saltado. As costas quase saindo mais. Costas. Costas de frente, vai ver. De frente, né, cara? Tô baixando mais um vídeo aqui pro... E aí? Eu confesso que eu tava apreensivo. E agora? Não, não tô mais. Agora... Tô de boa. Tá tranquilo? Agora eu não tô mais. Tá tranquilo? Não tô mais, não tenho. É isso, velho. Não tenho. É isso? Baixa o outro. Aqui, aqui tu vai ver melhor o dorsal. Deixa eu ver. Parece ser o... Ah, esse aqui. Ah, não, não. É esse. Vamos ver. Vai abrir o semi-relaxado. Vou jogar pro meu celular. Olha que pose linda, cara. É, o quadrisamente saltou. É, o Cris fala exatamente isso. Ele vai... O Cris sugeriu a pose de dividir o duplo bíceps. Agora ele vai ficar trabalhando em cima dessa pose aí. Absurdo. É, vamos ver se ele... Aí, melhorou. Melhorou. Nossa, o duplo bíceps. Cara... E aí? Não, já... Sebum? Com o Sebum tem que ver com o Sebum. Sebum tem que ficar preocupado? Com o Sebum tem que ver com o Sebum. Dá jogo. Pra ver o quanto que ele evoluiu, mas dá jogo. Mas e aí? Tem oponente? Não. Sebum tem oponente? Não, não tem oponente. Se for justo jogamento, não tem oponente. Tá, você... Vem cá. Você olha o Urs toda hora. O Urs tá falando em eu toda hora. E aí? Não. Dá vontade de mandar esse vídeo pra mídia gringa? Toma aí, velho. Toma esse vídeo aí, ó. Não dá, porque o... Toma esse vídeo aí. O Urs melhorou bastante também, mas o Ramon melhorou também. É, não. Não tem o que falar. A pele, né? Tudo diferente ali. Não, e assim, o que mudou, o físico mudou. Tem pontos específicos que mudaram. Tá mais arredondado, ainda mais fluido. E o que eu me preocupava, a pose. Ele tá fazendo muito bem, cara. Tá fazendo muito bem. Ele tá posando bem. Suavemente. Suavemente. E aquela... É a mesma coisa de um treino, de um exercício, que você vê o cara... Você vê um Ron Colliman fazendo, você vê um supino com halteres, uma remada. O cara fez milhões de vezes. O cara não pensa. Pá, é um igual o outro. Parece um gif. Na pose é a mesma coisa. E antes você viu o Ramon posar, era meio... Hoje não. Você vê que flui. Flui. Ele não pensa, é natural. Isso vai ajudar muito, além do físico. Não, não... É a briga ali. Vai ser a briga. Cara... Curtiu? Parabéns. Parabéns pra ele. Tá excelente, cara. Nossa. Ai, curtiu? É isso aí, velho. Nossa. Só que a galera tem que esperar ter um pouquinho de paciência, porque vai ver esse físico no sábado. Só no palco? Só no palco. Nem na pesagem? Ao menos que o Ramon decida mudar. Ontem eu tava com ele, batendo papo. A gente tava ali conversando, relaxando um pouco. Dando umas risadas ali, conversando. Porque ele tá muito bem, assim, tá bem tranquilo. Ontem tava bem tranquilo, a gente batendo um papo. E aí, tipo assim, por ele, assim, quem decide é ele, né? Assim, ele nem toca no assunto de querer mostrar antes. A galera no chat falou que ficou mais ansioso ainda agora pra ver o shape do Ramon depois dessa. Não, tem que ficar mesmo. Pois é. A internet tava travando um pouquinho, Renato, mas eu já mudei aqui. Eu tava na internet do hotel. Não tá legal hoje. Ontem rodou liso as lives. Hoje não tá legal, mas eu já joguei pro meu celular. Agora tá liso pra galera aí assistir. Bom, quem não conseguiu ver com muita nitidez a reação do Chayim, nós mostramos o físico do Ramon pro Chayim. E aí, Chayim? Não. Bizarro. Melhorou. Tá muito fluido. Eu achei o peitoral um pouco mais espesso. Achei que o femoral de lado, que é algo também que diferencia, bom. Glúteo fibrando. As costas mais espessas, um pouquinho mais largas. As poses, principalmente, fluindo bem pra caramba. O José Raymond falou recentemente que viu uns vídeos que pareciam iguais pra ele. Não tá igual, não, cara. Não tá igual, não. Não sei que vídeo que ele viu. Não sei que vídeo que ele viu que o Ramon não mostrou nenhum. Pois é. Não tá igual, não tem jeito. Pose fluindo, o físico melhorou. Então, é palco ser bom. É palco ser bom. É palco ser bom, velho. Palco ser bom. Então, brasileiros, fiquem tranquilos. Porque nosso Ramon vai representar bonito a gente. A gente vai parar. A briga vai ser feia, velho. No sábado, vamos parar. Vai ser bonito, Julião. Tá aliviado agora, Jair? Tô aliviado. Eu tava preocupado, tenso, ansioso. A gente confia no trabalho dele, do Faça. Mas só que você não tá vendo. O chat tá assim. O rosto do Chaim fala por si só. O moleque tá bem. Pois é, cara. Pois é.